E a Rupi Calçados, tá maluca? Isso mesmo, maluca! Olha, você encontra calçados a 20 reais. Pra você ter uma ideia, tem botas do 20 ao 27 de 25 por apenas 20 reais. Tem do 28 ao 34 de 28 reais por apenas 20 reais. Tem papetes, várias opções. Do 20 ao 27, de 25 por 20 reais. Do 28 ao 35, tá saindo de 28 reais por apenas 20 reais. Tênis e sapatênis, do 20 ao 27, de 25 por 20 reais. E do 28 ao 35, de 28 reais por apenas 20 reais. E também os adultos, tem promoções, olha só. E na Rupi Calçados Adultos, aqui você encontra toda a linha masculina e feminina também. A gente vai começar mostrando pra você a linha de salomés e sandálias. Tem várias opções pra você, de 25 por apenas 15 reais à vista. Tem a linha de mocassins a 35 reais. Birkins a 29 reais à vista. E sapatênis masculinos a 45 reais. Tudo isso no Preço à Vista, aqui na Domingosura 132 e 152, no Novo Parque São Vicente. Passa aqui e arrupe calçados.